O item 32, processo 48.5156.79.2010.7. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais na educação de Carazinha S.A. em face da resolução homologatória 1163 de 2011, que homologou suas tarifas de fornecimento de energia elétrica. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. A resolução homologatória 1163 de 2011 homologou as tarifas da Eletrocar. As tarifas foram reajustadas, em média, em 6%. Em 7 de 7 de 2011, era trocado interposto por recurso, solicitando o recalgo de RT em função da alteração de dois componentes financeiros, referente a CVA de compra de energia e ajuste financeiro do CUSD. Em 18 de 7 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 23 de 8, solicitei posicionamento da SRE, que o fez em 19 de 6, pela nota técnica 189. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. A empresa alegou em seu recurso que o relatório de fiscalização da CVA aglousou equivocadamente o valor de mais de R$ 53 mil, desconsiderando a certificação dos valores pelo auditor contratado. Em relação ao cálculo de ajuste do CUSD, constatou a empresa que a ANEL incluiu os pagamentos de maio e junho de 2010, porém, no mês de junho, utilizou a tarifa cheia recebida no IRT e não a tarifa proporcional que foi utilizada no pagamento da fatura. Segundo a SRE, em relação à CVA, não foi considerado o valor preteado, pois, à época, foram encontradas divergências entre os dados preteados e as informações contidas nas faturas bancárias. O recurso de interposto para a distribuidora trouxe mais informações, com isso, a SFF concluiu que a aglousa era indevida e, portanto, merece provimento do recurso da Eletrocar. Quanto ao valor de ajuste do CURD, de fato, a SRE informou em sua nota técnica que não foi considerada a tarifa proporcional para o mês de junho. E, portanto, o pleito é procedente, ou seja, o componente financeiro de quase R$ 46 mil deve ser atualizado e considerado no próximo reajuste tarifário da empresa, que é este relatado pelo Dr. Juliano. Do exposto do CURD, processo 48500-005679-2010-07, voto por conhecimento no mérito do aprovimento do pedido de consideração interposto pela Eletrocar contra a resolução homologatória 1163-2011, que homologou suas tarifas de fornecimento de energia elétrica. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também 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 voto com o relator. O que decidiu por conhecer no mérito do aprovimento o pedido de reconsideração interposto pela Centrobras Elétricas Caralhas, a resolução homologatória 1163-21 de junho de 2011, que homologou suas tarifas de fornecimento de energia elétrica.